Cinco anos atrás, problema cardíaco, minha gente projeta o futuro das suas crianças e tudo e tal, pensando sempre no melhor e tudo. Ele andava muito mal na escola, tava fazendo cinema, eu falei, ah não, cinema não. Cinema aqui é complicado, não sei o que e tal, aí ele falou, beleza, eu vou ser jogador de bôquer profissional. Eu falei, ok, hoje em dia ele se dá super bem, viaja o mundo todo, tá no Chile agora e eu fico torcendo, boa sorte. É, então o nome dessa música é Filho. E aquele livro seguindo sem sentir Paciente, meu sonho Lembro muito tempo, será que sou capaz? Lembro muito tempo, onde estarás? Tome agora, querido Tome agora, querido Isso fica em paz Isso é a minha glória Não esqueça o jamais Agora vai tranquilo Não olhe pra trás Seguindo o seu sentido Não me esqueça jamais Te distraído Eu sigo nesse caminho Inconsciente e só por mim No tempo, no tempo Será que sou capaz? No tempo, no tempo Onde estarás? Dorme agora, querido Deus te fica em paz Você é minha glória Não me esqueça jamais Agora vai tranquilo Não olhe pra trás Seguindo o seu sentido Não me esqueça jamais 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 Obrigada.